Crioula Crioula Essa crioula menina Tá demais A sua pele negra Macia e aveludada É demais Crioula Crioula Vai Ser Bonita Maci lá em casa Vai 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 Ser Dengosa Maci lá em casa Vai 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 Clássica crioula Neiga Mulher De pura raiz Tens O andar de uma guerreira Crioula Tens no sangue Um vulcão Tens no gesto de princesa Crioula Continua Sendo a dona da festa E do meu coração Crioula A verdadeira Guerreira A verdadeira Crioula Brasileira Brasileira Crioula 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 Macia e aveludada É demais Crioula Crioula Vai ser bonita Assim lá em casa Vai, vai, vai Vai ser Temgosa Assim lá em casa Vai, vai, vai Clássica Crioula Mega Mulher De cura raiz Fez o andar De uma guerreira Crioula Fez no sangue um vulcão Tem o gesto De princesa Crioula Continua sendo a dona Da festa E do meu coração Crioula A verdadeira Guerreira A verdadeira Crioula Brasileira 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 Crioula 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 Tchau, tchau